Música Espera que eu consigo acertar esse maluco daqui Consegui Consegui Beleza Tem mais doido aqui Bom, aqui sempre tem um baú Death Trap me ajude Sai pra lá você E sai pra lá você E sai pra lá você E eu tô ligado que eu vou ficar sem munição Pra destruir esses cabras Já tô ligado nisso Opa Meu Deus do céu, isso Explore todo mundo Explore todo mundo Explore todo mundo A parte boa desse build é isso Se eu conseguir ficar Perto demais da galera Eu consigo Causar o dano de choque no reload Então no reload Eu também não estou indefeso Tudo bem Sai pra lá, sai pra lá Isso Isso Sai pra lá Vamos Explode esse cabra Meu Deus do céu Meu Deus Sai pra lá Bora mosquitinho Ah Tem a criatura Dos infernos aqui Beleza Eu não sei por que Tenho quase certeza Que essa arma Tem um teleguiado Nela Porque Olha, tá vendo Essa arma Ela tem um teleguiado Nela Eu tô atirando Pra não sei onde Ela consegue Caçar o inimigo E matar ele Ah Por causa de Um detalhe Eu não consegui Me livrar Daquele infeliz Mas essa arma Ela tem isso Ela Não é só o ricochete Não A bala bate Ricocheteia E segue E tá seguindo O inimigo Tudo bem Essa Invadir essa área Aqui é meio Meio dose Meio casca grossa mesmo Os inimigos são fortes Tem muito inimigo É meio que uma loucura Deixa eu ver aqui Talvez seja melhor Eu mudar pra Não Fragmum Não Então eu devo usar mais Lança-foguetes Não sei Olha aí Vamos Destruir esse maluco aqui Isso Tá vendo Parte boa de você Chegar bem perto Do inimigo Aqui ó Dano de Nossa O que foi isso Isso Toma Corra não Você não corra não Porque eu vou me Pirretar com sua cara De novo Lança-foguetes E Vamos lá Só mais um Beleza E agora me irritei Vai e lança-foguetes também É Agora vamos Recuperar o Death Trap Meu irmão O que esse cara O cara tá destruído Vamos de Creamer Tá ok Yep Eu sabia que esse cara Tava com alguma coisa Que não Uma coisa errada Uma coisa muito errada Isso Opa Granada Meu Deus do céu Ah Se estareia Deixa eu ver aqui Você tá lutando contra quem Rapaz Deixa eu ver se o Creamer Creamer não É Fragno Isso Tem um A dupla dinâmica Ali em cima Perturbando E vamos De Fragno Que essa arma Causa um dano bom Né Ok Deixa eu ver aqui O que eu faço Opa O Death Trap Tá lá Destruindo Sai na mão Com não sei quem Exploda aí Meu brother Ok Agora começam os bichos Enquanto esse aqui é fácil Esse maluco aqui é fácil Esse aqui também Fácil Mas Cadê o perturbado Meu Deus do céu Ah Tinha Tinha que ser o maluco do fogo Né Tinha que ser o maluco do fogo Tome aí Tome Exploda aí Não 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 E vamos de Explosão Beleza Tome aí Esse cabra Dá pra matar com essa arma Não 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 Mate não Não mate não Filho da mãe E Death Trap Tá Nível 17 já Caramba Bicho vai Ho 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 Ah Meu pai amado Tinha que ser um Um bicho que não Que não é Que é resistente a Esse lag Ah pera Deixa eu botar aqui um Cadê Ah Hail Porque a hail Eu consigo Como é que se diz Isso Beleza Eu não gasto a munição Da Da outra arma Vamos nessa Pula pra cá Cadê aqui Pega pra cá Pegar a munição Opa Death Trap De fogo Que tá destruindo Ah Apenas que o tempo dele Acabou Beleza Essa área aqui É Meio Sinistra Toma aí Sai pra lá Meu irmão Jogar uma granada Aí pra cima de vocês Isso 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 aqui também Foi Nossa Tomou ele a pancada Nossa Bicho voando Perturbando Rapaz Esse bicho Não brinca de serviço Bom O que que é Esse cara Pimão Meu Deus do céu É Pimão 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 Pare no canto E pare de perturbar Ah O escudo dele Tá Bem resistente Cadê você Pimão Pimão Tá lá Completamente Alucinado Completamente Alucinado E agora Eu vou De Dessa arma Aqui Botar esse lag Botar a granada Aqui Vamos Tomara que consiga Causar uma explosão Aqui Isso Pimão Pimão Tá forte Pimão Tá muito forte Tem muito inimigo Forte aqui Que tá uma bagunça Isso Beleza Deixa eu cair nada Valeu Pimão Grande abraço Tudo bom pra você Tá vendo que a arma Tá Sendo teleguiada Cadê Ah O Rabbit Mas agora você Você não vai me causar Desespero não Filho da mãe Tá certo E tem um Tobi Meu Deus Meu Deus Tô sem Meu Deus do céu O que eu faço agora Escudo Esse bicho tá muito forte Pimão Perca seu escudo logo Vai Perca seu escudo Isso 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 E agora Só alegria Tobi tem que deixar Cair uma coisa boa Tobi tem que deixar Cair uma coisa boa Isso E deixou cair o que Legendary Titan Ah mano É do Ganzerka Ah Meu pai amado Legendary Titan Classe model Não tô utilizando Ganzerka Então Meia coisa que nada Valeu Obrigado Galera Gente boa Aquele abraço Vocês são Muito Muito bons Agora tem o Tumba Tumba que não Ultimamente Sai pra lá Tá Deixa eu Tudo bem Tudo bem Peraí Eu preciso de alguma Arma de choque Aqui Ou não Eu posso simplesmente Estar aí dando Porrada Com explosão Mesmo Pode ser isso Também Vamos Peraí Bota slag Na galera Vamos botar Slag Na galera Explodiu Tudo Tá Beleza Então Vou Um Um Rabbit Skag Aqui Filho da mãe Explode aí Vocês Viu galera Não é comigo Não Quem tiver Por aqui Por favor Fiquei sem munição Tudo que eu precisava Agora vai de Vamos de Rio Se recupera um pouco De munição aqui Pelo amor de Deus Meu pai amado Vamos de Rio Aqui Tá Seguindo os inimigos Que é muito bom Toma aí Porrada pra vocês Também pra vocês Opa 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 Consegui um pouco De munição Sai pra lá Filho da mãe Isso Explode vocês Aí Caramba Vamos botar Aqui um pouco De Rio Pra galera É A gauge Tá Tocando Terror Tô gostando Deixa eu botar Aqui um pouco Mais de Slag Nos doidos Isso Nossa Que explosão Foi essa E você Nossa Bicho Bicho Deu uma porrada Cai longe Opa Economizar aqui Munição Trocar pra Rio Nossa Mal que a Rio Tem uma velocidade De reload Que é bem menor Do que a A outra A Entendre E o Death Trap Tá lá Destruindo Aterrorizando a galera Pronto Pronto Beleza O negócio foi Foi brabo aqui Foi fácil não Comprar munições Porque eu tô ficando Sem munição Principalmente Esse aqui Assault Rifle Damage Eu só tenho Dez mil Na conta Pô E esse dano Por Assault Rifle Ia ser bom Rapaz Vender esse aqui Cadê Custa quanto Cinco milhões Ah vai caçar O que fazer Esse jogo Não tem Pia de mim Não Você é doido Cinco milhões Nada de dinheiro Aqui Pegar aqui O que eu posso Death Trap Já me deixou Né Valeu Death Trap Você é brother Obrigado por tudo Deixa eu pegar aqui Cadê Não Não Tudo bem Vamos lá Agora Também tem Essa parte aqui Eu gosto De simplesmente Ir pra outra área Já Porque Os inimigos Eles ficam Se matando Ficam se batendo E aí Isso me dá Uma certa vantagem Então Vamos Botar aqui Um Slag Pra galera E Death Trap Esse cabra Tá com uma arma boa Meu Deus do céu E tome você também Rapaz Que bagunça Virou isso aqui E Tome você também Death Trap Tá Ah Na moral O que foi que eu vi Peraí Eu Peraí Ah Que sacanagem Sacanagem Meu Pô Só o que tinha 500 milhões De inimigos Atacando De todos os lados Eu tinha que morrer Sacanagem Deixa eu ver Pra cá Agora Hum Usar mais granada Tem umas granadas Aqui Tem que usar mais Deixa eu ver O que mais eu posso fazer Deixa eu ver Deixa eu ver É Dá uma porrada aqui Beleza Mas eu não falei Que Ah Que filho da mãe Ah não Peraí Agora Agora ficou sério O negócio Ah Pensei Tá aqui de boa Os cabra tão lá Perturbando Joga Granadas Pra todo mundo Vamos botar aqui Um death trap Na manha Pra ajudar a gente E você Tome ele porrada E Tome a Explosão aí na sua cara Se me derrubar Não vai adiantar mano Se me derrubar Eu Eu tenho condição De me destruir Tome Isso Você também Se exploda aí E tá faltando só Essa galera Que meu Deus Bateu Explodiu Já foi Só alegria E lindo Cadê Você também Não Você Você Eu quero saber não Tome aí Exploda aí Beleza Agora a gente vai Destruir esse cara Antes que ele cause Problema Tome aí a explosão E Cadê Você também Se exploda Ah Meu Deus É o Ultimate BDS Meu Deus do céu Sai pra lá 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 Explode aí Explode aí Explode aí Beleza Esse cara é o mais difícil Esse cara é o mais difícil Toma aí Beleza Agora nós temos Esse maluco aqui E Yep E eu tô ferrado Granada 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 E Toma ele porrada E eu preciso dar o fim Nesses cabras aqui Porque senão Eu também Tô ferrado Isso Alegria Lança foguetes Não 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 Isso 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 Meu Deus do céu Isso Death Trap Conseguiu Destruir ele Não Tá bom Agora somos só Nós dois Tá bom Vai de Vai sarra mesmo Vai 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 Tá bom Ele vai me derrubar Mas eu vou conseguir matar ele Vocês vão ver Juro que é isso que vai acontecer Juro que é isso que vai acontecer Bora Gage Bora Gage Bora Gage Ha Pensei Sarra boazinha Deixa eu ver Que isso aqui Mais dinheiro Yeah Beleza Negócio sinistro O negócio tá Tá bravo Deixa eu ver aqui Obrigado Obrigado Obrigado.